Olha só, pra que pause, né? Não precisa pedir aquela pausada, vamos jogar um jogo da velha que fica mais tranquilo. É, faz aí. Caiu no bait, caiu no bait. 1x0 o Lof, tá vendo? É, não dá, o Lof até no jogo da velha, dando aula, foi embora, não quer terminar não. E chamando, né? Vem cá, vem perder, vem perder que você foi doutrinado pelo Lof. Enquanto isso, a equipe da G2 nem pensa, nem sonha no que tá acontecendo, gastando utilitárias e tão tentando fazer uma leitura de jogo. Quatro jogadores pra região do Bombsite da A e a equipe da Fez jogando aquele famoso jogo da velha, né? Brincando ali, porque é full econômico pra eles, amarelo.